Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem E hoje nós vamos falar sobre Kenganashura, um anime que por bastante tempo eu deixei de assistir Kenganashura foi lançado em 2019 e por puro preconceito eu não assisti o anime Isso porque toda animação é feita em CGI E isso me desagradou um pouco, eu olhava assim Hummm, não dá, talvez não seja o que eu estou procurando Mas, neste feriado eu resolvi assistir e cara, eu vou dizer pra vocês Eu assisti as duas temporadas do anime e não consegui parar Simplesmente a parada é sensacional A computadorização gráfica usada no anime faz com que a obra se torne única Até porque o traço é bem diferente, é um traço bem característico ali do anime E eu garanto pra vocês que as lutas não são aquela coisa feia, não A parada é muito diferente, bem coreografada, a animação assim é bem fluida E os movimentos não são aquela coisa travada São movimentos bem fluidos, bem livres assim que cara, me surpreendeu bastante E por isso, hoje nós vamos conversar sobre Kenganashura Um anime de porradaria, com torneio, uma competição muito louca Só que o mais legal de tudo é que não são apenas lutadores trocando tapa ali Sem um motivo, sem nada A verdade é que Kenganashura traz um anime falando sobre corporações Imagina o McDonald's tretando com o Habibs Imagina o Facebook saindo na porrada com o Twitter Ou sei lá, a Coca-Cola tretando com a Pepsi, a Nintendo arrumando confusão com a Playstation Só que não só no ramo corporativo, nas grandes corporações Eu tô falando de cada empresa selecionar o seu lutador e colocá-los num torneio Pra trocar em tapa e assim decidir o rumo que as empresas vão tomar Gostou dessa ideia? Então é basicamente isso que Kenganashura traz Mas antes da gente se aprofundar e falar mais sobre esse anime Se essa é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal e ainda não me conhece Eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Esse aqui é o Martelo de Guerra E aqui a gente sempre fala sobre filmes, séries, animes Tudo aquilo que eu tô assistindo E acho interessante trazer aqui pra comentar com vocês Então velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve Porque isso é muito importante E me motiva, é claro, a continuar produzindo conteúdos aqui pro canal E agora meus amigos, sem mais enrolação Bora falar sobre Kenganashura Porque esse anime me surpreendeu e vai te surpreender também Como eu disse a vocês, Kenganashura é um anime que fala sobre corporações Ela traz as grandes empresas para um lado bem obscuro Um lado onde as empresas não deixam transparecer Imagina que você ver ali as propagandas, tudo lindo, tudo muito bonito Mas por trás disso, no submundo das grandes empresas A parada é completamente diferente E existe um torneio chamado de Torneio de Aniquilação Kengan Onde as empresas, cada empresa ali, seleciona um lutador E bota lá pra disputar com outras empresas Ações, autorizações de lançamento de produtos Troca de mercadorias, compra de produtos, de ações, de prédios, enfim Lá as empresas, as grandes corporações podem definir o futuro do mercado Isso porque os lutadores vão lutar para defender ali o lado de sua empresa E é neste ponto que entra o nosso protagonista Um cara chamado Oma Tokita Ele é um excelente lutador, o cara luta bastante Inclusive quando eu assisti, eu achei ele muito parecido com dois personagens Primeiro o Miguel de Tekken E depois o Bak, né Que, cara, é justo, botando os três assim Se você olhar rápido, fica difícil saber quem é quem Mas o Oma Tokita é um excelente lutador E o cara se garante demais O bicho realmente luta E bate pesado Parece uma coisa assim, Street Fighter da vida E a gente vê que o Oma tem seus objetivos particulares Não só lutar por empresa Ele quer entrar nesse torneio Kengan Para poder alcançar ali a sua tão sonhada vingança Ele tem um objetivo E ele precisa representar uma empresa Para poder alcançar então o seu objetivo Que é enfrentar um cara nesse torneio E ter então a sua vingança Mas não só isso Fora o Oma Tokita Nós temos um outro personagem que rouba muito a cena Esse personagem é o cara que é responsável Por fazer com que o Oma chegue ao torneio Fazer com que não falte nada Basicamente as empresas mandam alguém Para estar dando suporte aos seus lutadores Meio que um coach O cara que é responsável ali Representando a empresa Não só o lutador O lutador só vai lá para trocar porrada e vencer Mas esse cara é o responsável por lidar Com a parte burocrática do torneio Que é lidar com os outros donos de empresas Representar realmente ali a empresa Só que é interessante porque o cara que essa empresa manda É um cara que é um derrotado na vida O nome dele é Yamashita Kazuo E o Kazuo é um cara extremamente derrotado Ele está há muitos anos ali Estagnado na sua empresa Está com uma dívida altíssima O seu filho não fala com ele há anos Já separou, perdeu uma mulher, filho Então assim, a vida do cara está uma bagunça Ele não tem mais nada E ele encontra nesse torneio A chance de quitar suas dívidas E meio que reescrever a sua história Só que para isso ele precisa fazer amizade com o Oma E precisa então atender ali as necessidades dessa organização Dentro do torneio Kenga É muito legal a relação dos dois Os dois começam ali E a gente vê que existem várias camadas Dentro dessa premissa Que é tão simples Que é um anime Onde empresas colocam seus lutadores Para combater ali dentro de um torneio Só que esses dois personagens são tão interessantes A forma com que eles se relacionam Que em alguns momentos você vê um tipo de relacionamento De pai e filho Em outros você vê um relacionamento de amigos E em determinados momentos Apenas um relacionamento mais ético Dentro daquilo que a empresa permite Então a gente vê que de fato Realmente assim O anime tem muita coisa E não só lutas E o legal também galera É porque mesmo o Oma sendo o protagonista Boa parte do anime Ele não está lutando Ele está lá nas arquibancadas Assistindo as lutas acontecerem Diferente do que a gente está acostumado Que é ver animes onde Apenas a luta do protagonista É bem detalhada É bem mostrada ali Tem seu espaço Em Kengan Ashura Nós vemos que todos os competidores Se não me engano são 32 Todos os competidores No momento de suas lutas Tem ali o foco neles Cada empresa Cada competidor Cada história E o anime apresenta seus personagens Contando um pouco sobre as suas habilidades Sobre as suas artes marciais A arte marcial Que eles dominam De uma forma muito simples Mas muito bacana Muitas vezes Parece até um livro antigo E cara É sensacional É uma parada muito legal Garanto pra vocês Que vocês vão se surpreender As lutas Muito bem coreografadas Muito bem desenhado Muito bem animado E eu gostei bastante Desse CGI Foi uma escolha Assim muito assertiva Da Netflix Porque Kengan Ashura Pra quem não sabe É um anime original Netflix Então assim Cara Foi um acerto gigantesco As lutas Empolgam demais Até os caras Que são muito diferentes Assim que você fala Cara Realmente esse cara Não tem condição De chegar até o final Muitas vezes Esse cara Sem graça Que você fala Que não tem como Ele chegar na final É o cara que chega Até porque As lutas São muito imprevisíveis Em um momento O cara tá ganhando No outro A luta inverte O outro tá ganhando Chega um cara Tá batendo bastante Vem um cara Aplica o Jiu Jitsu E vence a luta O cara apanhou a luta todinha Mas o Jiu Jitsu salva Anotem essa frase O Jiu Jitsu salva E cara Eles fazem assim As lutas De uma forma que É muito real Você vê os movimentos Eles explicam as técnicas Lógico Tem algumas coisas Que fogem ali Do net Você faz Isso aí talvez Isso não existe Mas quando eles explicam Você até entende O que é aquilo E Kenganash Faz isso muito bem Traz lutas muito boas Explicações interessantes Tudo muito bem animado Não é nada muito parado O protagonista Muitas vezes Fica afastado da ação E dá espaço Para outros personagens Então assim Os 32 lutadores Desse torneio São todos Muito Mas muito Empolgantes Cada um Com sua particularidade Cada um representando Uma empresa E cara Se você prestar atenção Os nomes As empresas Que tem lá Tudo que é mencionado Fazem alusão A empresas E pessoas reais Como a família Grace Você vai encontrar lá O Ryan Grace A história dele Está presente ali A Nintendo Está ali A Microsoft Então assim São empresas Que você sabe Quem são Mas muda uma letrinha Muda uma coisinha Ali e tal Traz outro nome Mas tudo Dentro da realidade Tudo assim Muito legal Fazendo esse link Animação com realidade Trazendo personagens legais Lutas bacanas Então assim Kenganash Vai te surpreender Eu tenho certeza Que você vai curtir Se você está procurando Um shonen De porradaria Que tem uma história bacana Com animação diferente E uma proposta Um tanto quanto Inovadora Com certeza Kenganash Vai atender As suas necessidades E eu super indico Esse anime Para vocês Então não perde tempo Corre na Netflix E assiste Kenganash Porque vale muito a pena E vocês não vão se arrepender Gente Se você chegou até aqui Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Comenta o que você achou Desse anime E não esquece De conferir a sua inscrição Porque isso é muito importante Para mim Uma vez mais Muito obrigado A gente se vê No próximo vídeo Tchau